Olha, Março tá dando o que falar para a Xbox, tá dando o que falar para a Microsoft, na verdade, tem tanta notícia que fica até difícil de respirar. Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal, galera, olha só. Temos mais novidades sobre o mundo verde, né, dos videogames. Nessa semana, no dia 22 de março, pra quem é muito observador, pode perceber que a Xbox Live teve uma pequena mudança de nome. É, ela agora tá se chamando Xbox Network, com N minúsculo. Segundo a Microsoft, esse rebranding da rede online, utilizada pelos consoles Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox 360 e Windows 10, é pra evitar a confusão aí entre a Xbox Live e a Xbox Live Gold. E até porque, convenhamos, né, aparentemente a Microsoft não sabe dar nomes. Fica tudo tão confuso, não é mesmo? Mas enfim. E, obviamente, que além desse anúncio aí que eu tô fazendo pra vocês, eu vou explicar, tem também que, muito em breve, a Xbox, né, vai liberar jogos gratuitos, como Fortnite e Rocket League, que você vai poder jogar, mesmo não tendo Xbox Live Gold. Então, muito em breve, isso vai acontecer. E, obviamente, que quando isso acontecer, eu vou ser a primeira a avisar pra vocês. A mudança do Xbox Network, né, vai ser apenas pra Xbox Live. O nome Xbox Live Gold, que é, efetivamente, a assinatura lá que você faz, que te permite jogar online, nos consoles, na plataforma, no Windows, e ganhar jogos aí mensalmente, né, de forma gratuita, vai permanecer. Então, Xbox Live está saindo e entra Xbox Network. Xbox Live Gold continua. E Game Pass, né, é melhor você assinar a Game Pass Ultimate, que isso já tem tudo, você não perde a cabeça, não fica com dor de cabeça, que é tudo numa coisa só. E é isso, galera, essa é a pequena novidade que a gente tem aí, é bem rapidinha mesmo. Vamos ver quais são as próximas novidades que eles vão trazer pra gente, né, porque, afinal de contas, de março está sendo uma notícia atrás da outra. A gente teve primeiro a oficialização da compra, né, das Amex Media, entrada de Bethesda, de vários jogos incríveis no Game Pass. Agora, mudando o nome do Xbox Live pra Xbox Network, vamos ver se até a Microsoft aí, quase comprando, né, conversando com a Discord pra poder comprar a Discord. Vamos ver se até 31 de março eles não soltam mais alguma coisa aí, vão comprar, sabe lá, Deus quem, vão fazer, sabe lá, Deus o quê, né? Então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa pequena atualização pra vocês do Xbox. Até o próximo vídeo, um beijinho, tchau! Não, verdade, tchau, tchau!